Porque a Assembleia Legislativa regulamentou o pagamento de uma remuneração extra para os deputados no início e também no final do mandato. Uma iniciativa que replica a ajuda de custos concedida pela Câmara Federal. A remuneração extra para os parlamentares foi criada na última semana de trabalho da Casa, ainda no ano passado. A proposição foi aprovada às pressas por meio de sessões realizadas de forma remota. O pagamento da remuneração extra equivale a um salário no início e outro no final do mandato de cada um dos parlamentares. O benefício que já é concedido pela Câmara Federal visa auxiliar os políticos com as despesas de mudança para a cidade-sede do Parlamento. Os deputados reeleitos serão os maiores beneficiados pela medida. Por quê? Vão receber então dois salários adicionais em um período de 30 dias. Como estão terminando um mandato e iniciando o outro, eles vão receber duas verbas extras, além, claro, do valor que já é previsto mensalmente para cada um deles. Atualmente, para você ter ideia, os vencimentos de um deputado estadual chegam a R$ 29.400. Quem receber as duas parcelas previstas na lei deve embolsar então R$ 58.800 brutos, além da remuneração normal no mês. Ou seja, para 31 parlamentares, os ganhos nesse comecinho de ano podem atingir mais de R$ 88.000. Outros 23 deputados e deputadas que estão chegando para assumir as cadeiras pela primeira vez ou que ocuparam vagas em legislaturas anteriores serão beneficiados com a ajuda de custo no valor de R$ 29.400, além de um salário previsto. Ou seja, logo depois da posse, eles devem receber aí cerca de R$ 58.800. E aqueles 23 parlamentares que estavam na Casa Legislativa, mas que não foram reeleitos, também não ficam de fora. Por conta do final do mandato, estes políticos deixam o cargo recebendo o salário de janeiro e mais a remuneração extra, chegando também a este mesmo valor de R$ 58.800. Com isto, o gasto total com as remunerações de início e fim de mandato a serem pagos, além dos ganhos mensais já previstos neste começo de ano, deve atingir R$ 5,3 milhões. O dinheiro vai sair do caixa da Assembleia Legislativa. Atualmente, além dos salários mensais, é importante lembrar que cada deputado ou deputada estadual também tem disponível cerca de R$ 105 mil de verba de gabinete. Este valor é previsto em lei e é utilizado para a contratação das pessoas que formam ali as equipes dos políticos na Casa Legislativa. Além disso, os parlamentares também possuem as chamadas verbas de ressarcimento. O que é isso? São cerca de R$ 36.500 mensais que podem ou não ser utilizados por meio de ressarcimento de despesas realizadas durante o desempenho da atividade parlamentar. E aí a gente está falando de qualquer coisa, né, Pedroso? De telefone, gasolina, viagem. E se eles não utilizam esse valor no mês em questão, isso vai acumulando para os meses seguintes. Olha, é uma vergonha. É uma vergonha, ouvinte. Eu quero que você olhe, né, quem está indo para o trabalho de carro, olhe para quem está com você no carro, para os motoristas ao lado. Você deve estar passando perto de um posto de gasolina. Daí você vai lembrar o impacto, mesmo com a alíquota um pouco menor, o impacto do ICMS no teu bolso. Você vai lembrar também que logo, logo chega o IPVA. Vai lembrar que daqui a pouco chegam as primeiras mensalidades da escola para quem paga a escola. Você vai lembrar que o teu plano de saúde também subiu. Então você começa a lembrar a quantidade de impostos que você paga e a qualidade dos serviços que você recebe. E daí você é confrontado com uma notícia como essa. Eu fico constrangido, constrangido. Mano, pelo amor de Deus, a gente já está falando de uma classe que é cheia de privilégios, cheia de benefícios, tratamentos os mais diferentes. Assim, olha, é um tratamento diferenciado atrás do outro, um atrás do outro. Daí agora, não satisfeitos com o aumento que foi aprovado ano passado. Daí você consegue ter aprovado, mano, naquele regime. A gente alertou aqui, tinha aquele papo, olha, as rotações eletrônicas, a distância, elas só vão acontecer em momentos excepcionais, quando você precisar. Daí você repara bem, olha direitinho e percebe que uma das questões que foram votadas agora é o aumento ou regulamentar da questão das verbas, né, para ajudar a ressarcir as despesas, para compensar ali com o início e final de mandato. Pelo amor de Deus, inclusive os deputados que são reeleitos vão ganhar a verba duplicada. Porque, ó, opa, o mandato está acabando, ele tem direito a receber, mas o mandato também está começando, ele também tem direito a receber. Peraí, não faz sentido algum. Depois a classe política não entende, não entende o porquê que a população sistematicamente se revolta e não consegue se identificar mais. A gente está falando de, em alguns casos aqui, a Manu trouxe 86 mil reais. 88, chegamos a quase 90 mil para começar, assim, na largada do ano. Meu Deus, Manu, eu tinha comido 2 mil reais e 2 mil reais é muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, você, é inexplicável, é inexplicável. Principalmente quando você sabe, ouvinte, eu quero que você preste atenção, Manu chamou aqui a atenção que aquela verba de ressarcimento pode ser usada de várias formas e muitos deles usam, inclusive, para pagar aluguel. Então, é o seguinte, por que eles poderiam dizer, não, olha, eu estou me mudando, eu preciso alugar alguma coisa, eu preciso ter essa despesa ali com caminhão de mudança, eu preciso comprar roupa, enfim, poderiam dar qualquer desculpa. Mas, nesse caso, até o aluguel desses parlamentares são pagos com dinheiro da Assembleia Legislativa. Então, assim, é uma vergonha, é uma vergonha. E a classe política, enquanto ela não conseguir entender que esses privilégios, eles chocam as pessoas, que eles afastam da representatividade e criam um sentimento de revolta, assim, a gente não vai conseguir avançar com esse aperfeiçoamento da democracia. Muita gente fala, enche a boca para falar de democracia, Manu. Mas, o princípio democrático, as pessoas, elas precisam acreditar na democracia e se sentirem representadas por aqueles que exercem os mandatos por elas delegado. Então, assim, não adianta que as prioridades sejam esse tipo de verba, esse tipo de privilégio, principalmente porque eles são cumulativos. Então, eles aumentam o salário ali, daí eles aumentam a verba desse benefício de início e de fim de mandato, os salários adicionais, e daqui a pouco você vai perceber que outras verbas também serão majoradas. E daí começa aquele debate, não, mas você tinha dinheiro sobrando no caixa da Assembleia. Nós estamos discutindo aqui num orçamento enorme, estamos falando aqui de 5 milhões, esse dinheiro quase não dá para nada. É uma mentira, é uma mentira. Porque o seguinte, se você soma todos esses pequenos valores, desse aumento de salário, dessas verbas adicionais, você consegue ali, sim, acumular um dinheiro muito maior que você conseguiria investir. E quem sabe, se você tira todos os penduricalhos de todas as camadas do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, talvez você não precisaria aumentar tanto os impostos como a gente sofreu e viu agora no final do ano passado. Então, assim, a gente que vai precisar seguir trabalhando, mano, a gente sai também com aquele nariz de palhaço, envergonhado, preocupado, como que vai pagar os boletos. Mas o pessoal da classe política, esses estão absolutamente tranquilos, porque os boletos de começo de ano, que são aqueles mais pesados, esses já estão garantidos com essa cota extra, com esse dinheiro adicional. É uma vergonha para todos nós. Eu fico triste, encabulado e imagino as pessoas que também precisam trabalhar agora cedo, tendo que passar por essa situação, ouvir que, de novo, o nosso dinheiro vai servir com esse propósito. E aí eu quero que você que nos acompanha não esqueça que eles têm um salário mensal já bastante alto, né, Pedroso? A gente está falando de mais de R$ 29 mil, inclusive salário esse, que foi aumentado pelos próprios deputados estaduais também no finalzinho ali do ano passado. Então, além desses salários extras que eles vão receber nesse início de ano, final de mandato, início de mandato, verbas de ressarcimento, verbas de gabinete, já um salário considerado muito alto para a sociedade que a gente vive. O trem da alegria não para, como diria o Marcos Souza. O trem da alegria, sim, a locomotiva dos impostos aqui do povo paranaense que trabalha, ela mantém ali a locomotiva funcionando num ritmo alucinado. Então, assim, as pessoas estão descoladas da realidade, Manu, você é certo. Já é um salário altíssimo, é mais benefício, não para aqueles coitadinhos do Estado que precisam, né, aquela categoria de servidores que precisa de mais dinheiro. Não, a gente está falando para o topo ali da representação parlamentar aqui do Estado. Enfim, de novo, mais dinheiro. Essas são as prioridades, Manu. Eu fico preocupado e fico muito triste. Daqui a pouco eu venho apresentar o Jornal da Manhã com o nariz de palhaço. Se a gente continuar nessa toada, ouvintes podem me cobrar porque está feio. Não tenho mais como... Os argumentos já não conseguem traduzir a força necessária de como encabulado esse tipo de notícia me deixa.